Então tem a versão Cleanup Premium, né? E tem também a versão do Ativirus Free, né? E você pode fazer a instalação também do Security Browser, né? Que é como se fosse uma exceção do Browser, uma exceção do Avast pra poder proteger o seu navegador. Só que antes de começar o conteúdo, gostaria de solicitar você pra se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Duas vezes por semana eu publico vídeo relacionado a tecnologia, segurança ofensiva. Se você ativar o sininho quando eu publicar conteúdo, você já vai receber a notificação, tá? Também tem um novo curso que eu publiquei, né? Tá lá no portal academy.jp.itsec.com São cursos relacionados a segurança ofensiva e programação com Python. São em torno aí de três cursos de segurança ofensiva e um de programação Python. Todos os cursos contêm mais de sete horas de conteúdo, né? Vou deixar o link aí na descrição se você quiser dar uma passada lá. Bom, então você vai acessar o site aqui, avast.com Nesse site que eu tô demonstrando aqui. E aqui vai ter a versão que você pode fazer o download. Tem o Free Antivírus Avast, tem o Avast Premium Security e tem o Ultimate, né? Então, esse Free Antivírus, você consegue fazer uma proteção básica para todos os seus dispositivos. Já o Premium, né? Ele contém uma proteção completa contra todas as ameaças da internet, né? Já o Ultimate, Ultimate é os melhores app de segurança, de privacidade e desempenho no mesmo pacote. Ou seja, além de você instalar aí para poder fazer a proteção da sua máquina, ele também vai melhorar o desempenho da sua máquina, né? Então, o Avast você consegue baixar ele no Windows, MacOS, Android, iOS, né? Conforme demonstrado aqui, e aqui embaixo aqui, mostra aqui que tem seis camadas de segurança, né? Fácil de estar lá e usar, segurança de rede Wi-Fi e proteja-se contra, e te proteja contra ataques de ransomware, né? Então, é um serviço bem sofisticado, né? Inclusive, hoje em dia, eu uso o ABG. O ABG é quase igual ao Avast mesmo, né? Eu acho que é a mesma empresa do ABG, é a empresa do Avast. E então, aqui você vai clicar em segurança. E você clica aqui, ó, nesse ícone de Windows. Por quê? Porque você vai dar um download para o Windows, né? Então, aqui eu vou clicar aqui, em download grátis, né? Vou salvar ele na pasta de download. Foi só, vou na pasta aqui onde ele está salvo. Vou executar ele como administrador para poder instalar. E vou fechar essa janela aqui agora. Agora eu vou ficar só com o Avast. Aí aqui fala, né? O Avast Free Antivírus, né? Vou começar a instalar agora. E ele começou a fazer a instalação do Avast, né? Aí ele vai guardar as porcentagens aqui de tempo. Que vai levar para poder instalar. Pronto, finalizou. Só que antes eu vou fechar. Vou clicar aqui. É porque ele abriu essa página aqui. Automaticamente vou clicar em continuar. E eu vou clicar com a versão gratuita. Continuar com a versão grátis do Avast. Aqui ele pede para você atualizar. Se você atualizar, você vai usar o Avast Premium Security, né? E você vai pagar uma instalaridade de R$ 3,70 por mês. Não é tão caro, né? Então, mas eu vou continuar usando a versão free. Continuar com a free. Então, você pode fazer aí a primeira execução, né? Verificação, mas eu vou fechar. Vou abrir aqui normalmente. Fechar aqui. E vou abrir por aqui, ó. Avast. Já tá aqui, ó. Avast antivírus. Free antivírus. Aquele, nesse ícone aqui de status, tá com um ponto de interrogação em vermelho, de alerta. Tá falando que tá finalizando a instalação do... O módulo passivo está ativado, né? A instalação do Avast já está terminando. Então, beleza. Deixa eu clicar nessa notificação aqui. É a mesma informação. Então, enquanto ele vai fazer... Aqui tem obrigado por usar o Avast. Esse é o presente de boas-vindas. Provavelmente está segurando o seu computador. Então, tem aqui de proteção. Aqui em proteção, é onde você consegue... Ter o primeiro vídeo aqui. Onde você consegue fazer o escaneamento de vírus, né? É módulo principal. Quarentena, né? Onde você... Se você fazer o scan e intensificar vírus, ele joga o vírus pra quarentena. E você tem que vir na quarentena e... E fazer a... A exclusão, né? Tem verificação de rede. É módulo ransomware. Filewall. Filewall do... Às vezes você não tem ativírus e usa o firewall do Windows. E se você estiver usando o antivírus, o Avast, vai usar o próprio file do Avast, né? Até o navegador aqui sozinho. Tem aqui de modo banco. Modo acesso remoto. E o site real-time e Sunbox, né? Esses três últimos aqui, que é o modo acesso remoto. O site real e Sunbox. Você não vai conseguir usar na versão free. Porque tem um cadeado nele aqui, ó. Né? Então você não consegue. Só que... É... Perceba isso aqui na minha área de trabalho. Apareceu aqui, ó. Avast Security Browser. Se quer o browser do próprio Avast, né? Ao invés de você usar o Chrome. Você usa o browser do próprio Avast, né? Fechar. Tem aqui privacidade, né? Alerta Harkes, né? É... Alerta que você receba. E já esses outros demais aqui. É... Pessoa de Protection. Módulo Câmera. É... Módulo Dados Sigilosos. Instruidor de Dados. Esse você não vai conseguir usar, porque é só na versão... É... Paga, né? Então... O único que você vai conseguir usar nesse módulo é o de Alerta Harkes, né? Então, o Pessoa de Protection é onde ele vai proteger sua... Que ele iria proteger a sua... Sua senha, né? De ser vazada, né? Até um cofre mesmo do próprio Avast que você pode usar pra poder... É... Pra poder... É... Pra poder... Gerenciar suas senhas, né? E... Tem um LastPass que você pode usar ao invés de usar esse... Como se aqui não é... Uma opção gratuita. Você pode usar por fora, né? Tem um modo Webcam. É onde você... Não sei se você já ouviu... É... Alguém tampando a câmera do... Do... Do computador. Do notebook. Ou algum PC. Pra poder... Se alguém espionar ele... Ele não consegue ver a câmera, né? Então... Tem gente que colocar um adesivo. Nesse caso aqui... Nem precisaria... Porque o próprio Avast... Já bloqueava, né? Tem um modo destruir... Módulo dados sigilosos, né? Aquilo vai proteger seus dados sensíveis. E tem também destruidor de dados. É... A gente vai destruir dados... É... Online VPN também não tá. VPN você pode usar... Inclusive tem algumas aulas anterior... Que eu publiquei... De VPN. Você pode dar uma pesquisada aí no canal. Vou deixar também na descrição aí, tá? Onde você consegue instalar uma VPN... Pra poder acessar... É... De outros países, né? Acessar... Sites através de outros países, né? Bom... Tem que desempenho... Desempenho... Tem a opção aqui de atualizador de dados... E tem também de modo não perturbe, né? Já tem aqui a... Só que esse aqui só encaixa na versão premium... Que é clean up. É onde vai... Melhora a performance do seu computador. Mas só que esse você não consegue usar... Porque é pago. E tem drive por date e beta save, né? Bateria... O estado da bateria. Pra ele... Melhorar a performance da sua bateria. Tem aqui mais aplicativos. O mais aplicativo é onde você... É... Pode aí... Fazer compras, né? Aí aqui tem aqui, ó... Tem todos esses aqui. Mas não é gratuito. Você tá vendo o preço aqui, né? Bom... Deixa eu voltar lá pro principal. Que é status. Modo passível está ativado. Então tem esses outros que você pode instalar. No meu caso eu tenho só um Antimirus Free. E... O Security Browser instalado. Você pode vir aqui em configuração. Se você tiver a licença, você poderia incluir a licença aqui, ó... Inserir o código, né? Pra poder ativar. Mas como não tem, né? E você poderia atualizar também. Aqui, ó... Isso aqui é o meu... É a licença da versão Free, né? E tem aqui a opção de configuração. É... Você pode colocar uma proteção aqui. Deixar do jeito que você acha melhor, né? Aí basta você ver a sua necessidade. Módulo Hustleware. Módulo Hustleware. Eu vou ativar. Ah, tá. No modo passível não está disponível, né? Bom, aqui tem aqui... Módulo Hustleware. Módulo Hustleware. Bom, então eu vou aqui, ó... Em proteção. E vou clicar aqui em escaneamento de vírus. Vou fazer um... Um scan. Você pode fazer um scan completo na sua máquina. Um scan direcionado, né? É... Você pega um caminho específico de uma parte e faz o scan. Escaneamento de boot. Ou seja, você pode fazer um scan... É... Pra ele reiniciar a sua máquina. E quando voltar, voltar escaneando. Só que significa em tela preta. E ter um scan personalizado, né? E tem aqui em cima, aqui, ó... Executar um scan... Escaneamento inteligente. Esse escaneamento inteligente eu gosto dele porque ele seria bem rápido, né? E fazer um scan mais inteligente. É... Então aqui no caso ele escanearia o sistema operacional. Vírus em malware. E problemas avançados, né? Então vamos ver se vai achar alguma coisa. Só recomendando que se você estiver usando algum antivírus. É recomendado que você usa apenas o antivírus pra não gerar conflito, né? É... No caso, se você tiver o AVG. É... Não é recomendado usar o antivírus... O Avast. Ou... Pode ser outros... O Avila, né? Entre outros, né? Tem que ser um antivírus pra não gerar conflito. E não causar problema pra você na proteção da sua máquina, né? Então vamos dar uma olhada nesse outro aqui. Nesse avançado. Por enquanto ele não achou nada, né? Ele já tem informação que parece bom. Via malware parece bom também. E escaneamento avançado, vamos ver. Três problemas avançados encontrados. E aqui são os três. É... Aqui ele indicou. Sua caixa de correio online está vulnerável a golpes. Beleza? Dois ítices jurosos. São os alvos primários de um ataque. E você está vulnerável a sites falsos, né? Então aqui ele mostra o site falso que eu estou vulnerável. É que alguém pode enviar um site fake. E eu poderia cair nesse golpe, né? Porque não está protegido. E... O segundo aqui. Aqui os sigilosos. E o... O primeiro aqui. É... Sua caixa de correio online está vulnerável a golpes, né? Aqui ele mostra o hacker enviando informações por fora. É... Às vezes de um website fake. E aqui mostra, ó. O scan de e-mail. E... A minha... Mailbox. É online, né? Aqui eu vou fazer como se fosse um filtro. Aqui vai escanear o e-mail. E aqui é o meu mailbox. Como se fosse uma sandbox. E aqui vai chegar, né? Agora aqui não. Aqui ele já... Ele já está... Ele já está retornando a informação para ele aqui, ó. Sem passar por... Por... Por scan de e-mail. E nem p.a. 666 box, né? É isso que dá a entender. Ele envia, passa por isso e volta por cá. Tem que fazer o caminho, né? Mas daí é de menos, né? Então... Se eu clicar em selecionar tudo, o que que dá? É porque eu teria que pagar a assinatura, né? Só que eu não quero. Aí eu falo que ia recomendar de dois anos. Aí eu ficaria dois anos pagando... Ou eu pagaria três vezes de trinta ou pagaria três e setenta e cinco por mês, né? Então, não. Então, não. Agora não. Coloquei o escanamento. E beleza. Uma vez por mês, posso aceitar esse aqui. E posso fechar. Deixa eu abrir novamente. Tem aqui módulo principal. Posso dar uma olhada. Nessa disponível, né? Só na versão... Versão paga, que eu consigo habilitar todos esses daqui. Quarentena. Aqui é a quarentena, né? Se eu achar arquivos... É... Malicioso. Se eu achar vírus na máquina... Ia ficar aqui na quarentena. E aqui na quarentena eu ia morrer, né? Verificador de rede Wi-Fi. Eu poderia fazer o scan de rede. Né? Modo de ransomware. Ele não permite eu brinca... Eu brinca porque... Tem que pagar. E o file... Eu posso instalar a funcionalidade aqui do file. Se você estiver usando o file do Windows... Você vai usar o file do... Do próprio abaste, né? Feito a instalação concluída. E aqui, ó. Tem as redes. Os logs. E os aplicativos. Se você quiser bloquear. Se você quiser adicionar, bloquear. Né? Então, o file aqui tá... Tá funcionando. Então, o que faz, né? O abaste... Tem o controle... O que entra e sai do seu computador... Para manter o cybercriminoso fora do seu caminho. Né? Maravilha. E tem aqui... Módulo banco. Módulo banco. Eu já não consigo. Porque eu tenho que fazer o upgrade. E esses demais aqui também não. Vamos em privacidade. Provacidade eu tenho aqui do hack. Alerta hack. Proteger minha conta. Aí eu colocaria... Uma conta aqui, né? Mas eu não vou... Me cheque-se aqui na... Então, até então... Para essa opção de privacidade... Os outros são pagos. Eu não consigo usar. Desempenho também. Não perturbe. Deixa eu verificar. Adicionar um aplicativo. Eu poderia adicionar um aplicativo. De modo não perturbe, né? E atualizar... Do de software, né? Atualizar software. Clica aqui em automático. Só que eu teria que pagar, né? Então, buscando... Para ver... Todos os programas estão atualizados. E aqui em... Doutor... Três aplicativos atualizados. Nos últimos 14 dias, né? Beleza. Então, é isso. Aí aqui... Você pode adquirir ele também no dispositivo móveis. Clicando aqui, ó. Dispositivo móvel. Você colocaria o seu... O seu número. Que ele enviaria o link lá para o... Para o seu... Para você. E você clicava nesse link que ele estava enviando. E fazer o download por lá, né? Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou... Deixa o like aí. Para me ajudar. Se inscreva no canal para receber notificação. E até a próxima.